Eu vou conversar agora ao vivo com o Marcos Camargo, que é perito criminal federal e presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. A gente está falando de um assunto que diz respeito ao âmbito policial, mas que nos últimos anos ganhou uma dimensão para além da esfera policial. Acho que o Marcos vai concordar comigo. Houve até uma certa glamorização do trabalho do perito, talvez os seriados, os CSI da vida, assim como houve com a gastronomia, assim como houve com a medicina. O trabalho do perito ganhou um certo glamour. Bom dia, Marcos. Bom dia, Juscelio. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia aos ouvintes. Muito bem. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A minha primeira pergunta para você é a seguinte. O nível da perícia, o nível do trabalho pericial feito hoje no Brasil, vou começar em nível federal, Polícia Federal, no Brasil, fica muito distante do que é feito em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos ou não? Olha, o trabalho da perícia criminal e até aproveitando um pouco a sua fala inicial da glamourização, a gente percebe que, e vê isso com muito bons olhos, que a ciência vem sendo mais valorizada. Ainda tem muita coisa a ser feita, ainda precisa ser valorizada muito mais, mas já há uma compreensão maior da importância da ciência em várias áreas da nossa sociedade. A gente está aí na pandemia vendo toda essa necessidade e também é assim na segurança pública. É preciso ter esse investimento em ciência e acho que isso tem feito a perícia criminal se alavancar. É uma área que precisa de investimento, é uma área que precisa de desenvolvimento tecnológico e esse é o grande desafio que as perícias criminais no Brasil têm, acompanhar essa evolução tecnológica. É não ficar somente em determinados momentos onde ocorre um aporte de dinheiro, você se equipa e depois você não consegue, muitas vezes, acompanhar o constante desenvolvimento tecnológico. Então, você fica bem equipado durante um tempo e depois você pode sofrer um pouco mais por conta de uma falta de investimento. No atual momento, em que pese você possa ter algumas diferenças entre alguns Estados e entre a União, representada nesse caso pela Polícia Federal, mas, de maneira geral, a perícia criminal no Brasil tem se fortalecido. No âmbito federal, a gente tem uma boa condição de trabalho, a gente tem tido, de maneira geral, um desenvolvimento tecnológico bastante bom e nos coloca, sim, no mesmo pé de condições, pelo menos em linhas gerais, como em qualquer outra área forense no resto do mundo. É, porque a obsolescência é muito rápida, acontece muito rápido nesse setor. Você está em Fortaleza, Marcos, já hoje, é isso? Isso. Você veio visitar aqui, fazer, que tipo de agenda você tem aqui na cidade hoje? Eu, como presidente da PCF, nós somos uma entidade de abrangência nacional, então nós temos unidades de criminalística da perícia criminal, no caso da Polícia Federal, em todas as capitais. Então, estou hoje aqui em Fortaleza, não apenas para visitar a Polícia Federal, aqui a superintendência e o setor técnico científico, mas nós vamos também visitar a SUPESP, a superintendência de pesquisa na área de segurança pública, que é também uma atuação muito importante, porque ela vai justamente ao encontro disso que a gente está falando, de você ter uma área específica que olhe a segurança pública com um viés científico, com um viés tecnológico, para usar essa ferramenta também no combate à criminalidade, na redução da impunidade, enfim. Então, a gente aproveitou essa vinda à Fortaleza para também conhecer um pouco desse trabalho que vem sendo feito aqui na capital. Marcos, como é que você vê esse debate em torno da politização da Polícia Federal? Você que é líder dos peritos, como é que você acompanha esse debate? Em que medida isso está a acontecer na PF? Olha, a Polícia Federal é uma instituição bastante capilarizada, então é muito difícil você ter ingerências efetivas em todas essas áreas por conta da sua própria capilarização, mas é fundamental que a gente tenha condições de garantir sempre esse trabalho independente que a Polícia Federal precisa fazer, ela é fundamental, ela é uma instituição de Estado, ela precisa ter essa atuação republicana, então qualquer possibilidade, suspeita ou situação que possa gerar algum tipo de ingerência, para nós é muito preocupante. Mas você percebe isso hoje na PF, esse ambiente de ingerência por conta dessas idas e vindas do governo Bolsonaro no comando da PF, mudança de ministro também? O que a gente percebe é que essas mudanças constantes que têm ocorrido na Polícia Federal não são ideais, nunca é bom esse tipo de mudança frequente. Então, é o que a gente sempre comenta, do ponto de vista legal, ainda é possível fazer essas mudanças, é uma prerrogativa do presidente, a gente briga por algumas melhorias nessa questão, a gente defende, por exemplo, um período de estabilidade para os diretores, tanto para o diretor geral quanto para o diretor técnico-científico, assim como é para o corredor, então nós entendemos que é preciso ter essa continuidade, essas mudanças frequentes, elas atrapalham muito o desenvolvimento de projetos do órgão, a continuidade de ações, você está pautado para já com determinados projetos em andamento, todas essas mudanças, além de envolver um gasto público grande, porque você tem pessoas que são removidas, pessoas que são retiradas de determinadas funções, isso tem um custo muito grande e atrapalha um pouco o desenvolvimento do órgão, então isso para nós é visto como algo muito ruim. Eu queria saber de você, do ponto de vista técnico, em que medida você avalia o nível do trabalho, o nível de qualidade do trabalho que é feito hoje no Brasil, do ponto de vista técnico, você já falou que tecnologia rapidamente fica obsoleto, mas do ponto de vista técnico, de formação, como é que hoje você que lidera a categoria lê esse momento no Brasil? Olha, Juscelio, hoje a gente tem procurado fazer uma integração cada vez maior entre as perícias do Brasil, isso é muito importante, então nesse caso do Lázaro, por exemplo, houve a atuação dos colegas, peritos criminais do estado de Goiás, além de outras categorias profissionais, das polícias civis, polícia militar, enfim, e essa integração da perícia, tanto da perícia estadual com a perícia criminal federal, nós colaboramos nesse caso também nas buscas com os nossos equipamentos, com drones, enfim, então a gente também colaborou, então essa integração é muito importante para somar forças, e também essa integração com as demais categorias policiais, porque a perícia criminal, ela traz ciência para a segurança pública, para definir materialidade e autoria de crime, de forma isenta, de forma imparcial, que é a nossa função, mas ela também auxilia, com base nessa tecnologia, a avançar, a que a investigação tenha um caminhar mais adequado, por exemplo, você ajudar com que a investigação vá para linhas mais específicas, então essa integração é bastante importante, hoje, por conta da tecnologia, por conta da facilidade de intercâmbio entre as polícias, de intercâmbio entre as forças policiais, a gente tem conseguido fazer isso a contento, em Brasília mesmo a gente consegue fazer muito treinamento para todas as perícias, e isso faz com que você tenha esse intercâmbio de informação que é essencial para esse tipo de atividade, principalmente atividades complexas como essa do LASA. Bom dia, eu vim aqui também trazer a participação dos ouvintes, o Samuel mencionou aqui, bom dia, há uma cauterização na mente dos governadores, aumentando a cada ano o efetivo de policiais repressores, fardados, esquecendo que a melhor forma de combater o crime é usando a inteligência, queria saber se o senhor poderia comentar aí, essa fala do ouvinte. E eu queria juntar essa fala do ouvinte, Marcos, o concurso, qual é a perspectiva de concurso para a área de peritos na Polícia Federal hoje? Certo. Bom, eu concordo com a fala do nosso ouvinte, a gente tem sempre que tem oportunidade, a gente coloca que, óbvio, é muito importante a gente equipar as polícias com viaturas, com armamento de qualidade, com proteção como coletes balísticos, isso é inegável, mas é importante também ter esse olhar para a área científica, é importante também você realmente fazer medidas estruturantes, nós defendemos, por exemplo, que seja criado no âmbito do Ministério da Justiça uma Secretaria Nacional de Ciências Forenses, justamente para congregar todas essas questões relacionadas às ciências forences da perícia criminal para você ter efetividade, a gente precisa dessas medidas estruturantes, de fato, para que a gente possa avançar. E isso passa também, Jocélio, pela questão do concurso, a gente tem tido concursos frequentes, digamos assim, em termos de perícia no Brasil, então, os estados, eles acabam fazendo concurso para as suas perícias, então, todo ano aparece algum tipo de concurso para perito criminal, no âmbito federal, a gente tem tido aí uma média que nós entendemos que é insuficiente, de um concurso a cada cinco anos, seis anos, às vezes, até mais. Hoje são quantos peritos na Polícia Federal? Hoje, na ativa, em torno de 1.200, mas aí que entra também um outro ponto, além desse número ser considerado um número pequeno, se você pensar na atuação do Brasil inteiro, o último concurso foi em 2018, a gente não tem ainda uma previsão clara de quando seria o próximo, mas nós também atuamos por áreas de formação, então, no caso da perícia criminal, são 19 áreas de formação que congregam 35 cursos de graduação, cerca de 35 cursos de graduação, então, quando você fala em 1.200 peritos, a gente tem que entender que eles também vão atuar dentro de áreas específicas, então, não são 1.200 economistas, não são 1.200 químicos, farmacêuticos, você tem, dentro desses 1.200, uma divisão ainda maior que muitas vezes vai fazer com que determinadas forças de trabalho fiquem ainda muito aquém do que seria a nossa demanda. Ok, Marcos, uma curiosidade, a gente sabe que os crimes cibernéticos, eles ganharam uma proporção muito rápida no mundo inteiro, o Brasil é referência tanto em ataques como em combate aos ataques, as grandes empresas, mesmo tendo grande estrutura financeira, elas recorrem a empresas especializadas para fazer essa defesa, trabalhar contra o cyberataque. Em que medida a Polícia Federal está preparada para trabalhar, atuar nos crimes cibernéticos hoje no Brasil? Olha, essa é uma preocupação muito grande, porque hoje, praticamente, quase todas as... Praticamente, a nossa vida inteira hoje está dentro do meio digital, um celular hoje, ele faz tudo na nossa vida, desde aplicativos bancários, até redes sociais, enfim, então, é uma preocupação muito grande com a segurança desses equipamentos, justamente para evitar esses crimes cibernéticos, que podem variar desde os crimes financeiros realizados dessa maneira, até crimes de ataques contra a honra, enfim, contra a intimidade, e podem também ser veículos de outros crimes, como a parte de pornografia infantil juvenil, a própria questão de assédio, enfim, podem desencadear outros crimes também. Hoje, na Polícia Federal, existe uma área específica de repressão a crimes cibernéticos, na Diretoria de Combate ao Crime Organizado, e nós temos também no Instituto Nacional de Criminalística e também nas unidades de criminalística do Brasil, os setores técnicos científicos, especificamente setores da área de informática, que vão buscar produzir provas, analisar as evidências digitais para identificar a materialidade desses crimes e a autoria. Existem algumas dificuldades sob o âmbito da legislação ainda, existem muitos paraísos que a gente fala muito do paraíso fiscal, mas também existem os paraísos cibernéticos, os locais em que você tem dificuldade de acesso aos dados, então, quando se cometem esses crimes, dependendo do país, já que é tudo interligado, você pode fazer o crime fora do Brasil, então, existem alguns países em que você tem mais dificuldade de acesso aos dados, mas são algumas das dificuldades que se tem, mas que a gente tem procurado se preparar para poder enfrentar. Ok, Marcos, é um prazer falar com você, desejo boa sorte entre os peritos da Polícia Federal, enfim, que vocês superem sempre a obsolescência que é fundamental para o trabalho de vocês. Muito obrigado, bom trabalho. Eu que agradeço, Sérgio, muito obrigado pelo convite, obrigado ouvintes, ficamos à disposição. Obrigado, eu conversei com Marcos Camargo, perito criminal federal e presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. para o trabalho de